Bolo com bolo, pés! Viva! Uh! Alegria, pessoal! Mexe o baçã! Uh! Vai, ia, ia sim! Vai, ia, ia, não! Pra dançar na noite, tô picão! Vai, ia, ia, não! Vai, ia, ia, sim! Pra vibrar nessa noite, tô picão! Vai, ia, ia, sim! Vai, ia, ia, não! Filho, iho, iho, iam! Teu, ilegal! Vai, ia, ia, não! Vai, ia, ia, sim! Pra vibrar nessa noite, tô picão! Meu nome é vida, sol e prazer Meu povo canta pra você No som que brilha, traz a emoção Que faz mexer o coração! Vai, ia, ia, sim! Vai, ia, ia, não! Pra dançar na noite, tô picão! Vai, ia, ia, não! Vai, ia, ia, sim! Pra dançar na noite, tô picão! Meu coração! Vai, ia, ia, sim! Vai, ia, ia, não! Com amor e amor, grande e legal Bahia e a mal, Bahia e a sim Pra viver essa noite Bahia cantar, Bahia dançar Bahia vibrar, dentro do meu coração É com a mão no tambor, vai descendo a madeira do telor E no swing, ela bate o cano O povo canta, o povo canta E vai levar o swing da galera Bahia e a sim, Bahia e a não Filho e oi, ambiente legal Bahia e a não, Bahia e a sim Pra viver essa noite Eu dou a vida e o amor Na praia tem sol e calor O vento sobra sua emoção Traz o meu canto com paixão Bahia e a sim, Bahia e a não Pra cantar na noite do bigão Bahia e a não, Bahia e a sim Pra cantar na noite com meu coração Bahia e a sim, Bahia e a não Pra cantar na noite do bigão Bahia e a não, Bahia e a sim Pra cantar na noite com meu coração Bahia e a não, Bahia e a sim Pra cantar na noite com meu coração Bahia e a sim, Bahia e a não Pra cantar na noite do bigão E a não, Bahia e a não, Bahia e a não